E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em TAPES. 9-8202-4666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI resolve. CITEP Treinamentos, em parceria com o Sindicato dos Municipais de TAPES, trazem para a cidade os cursos profissionalizantes. Que é o Auxiliar Administrativo e Financeiro, Mecânica de Carros, Mecânica de Motos, Cabelereiro Unissex, Estética Facial e Depilação. E também é eletricista residencial e predial. Matrículas e mensalidades apenas R$ 49,90. Todos os cursos certificados e reconhecidos em todo o território nacional e aulas teóricas e práticas. E a gente tem também o curso de máquinas pesadas, que é a Retroescavadeira, a Empilhadeira, Escavadeira Hidráulica e a Paca Regadeira. Matrículas apenas R$ 69,90. As matrículas serão feitas aqui no sindicato mesmo, nesta quinta e sexta-feira dessa semana. Então não perca gente, é uma oportunidade que a gente está trazendo aí, um curso bem acessível para todos, né? E para profissionalizar o pessoal aí, para estar ingressando no mercado de trabalho. E lembrando que é a inscrição R$ 49,90, quem é sócio do Sintapes é R$ 39,90, né? Para máquinas pesadas é R$ 69,90, igual sendo sócio ou não. E esse de R$ 49,90, a inscrição agora é quinta e sexta, ele tem um material que é obrigatório, e é R$ 150,00 o custo, e mais R$ 49,90, três meses, né? Três vezes R$ 49,90, dá mais R$ 150,00. O total do curso profissionalizante é R$ 350,00. Matrícula agora quinta e sexta, R$ 50,00, R$ 49,90. E depois tem o material que é R$ 150,00 e mais três mensalidades de R$ 49,90. Direto aqui na quinta e na sexta-feira já faz a inscrição e tira qualquer dúvida. Qualquer dúvida também tem o telefone do sindicato, que é o 3672-256.